Tenho meu peito ferido A saudade me acompanhou Pai saudade Por que não me deixa em paz? Pai saudade Ao frente dela eu sofro demais Eu sei que ela me ama Eu também a quero muito bem Nós vivendo assim separados Ela sofre e eu sofro também Pai saudade Por que não me deixa em paz? Pai saudade Pai saudade Diz que ela também não me esquece Pai saudade 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 Pai saudade